A arquitetura de von Neumann Introdução A história da computação remonta a muitos séculos, mas foi apenas nos últimos 100 anos que ela teve um avanço significativo. Com a popularização da tecnologia, a computação tornou-se uma parte fundamental da vida moderna e está presente em quase todos os aspectos da sociedade. Neste contexto, é importante destacar a figura de John von Neumann, um cientista e matemático húngaro-americano que teve um papel fundamental no desenvolvimento da computação. Ele é conhecido por ter desenvolvido a arquitetura de von Neumann, uma das primeiras estruturas para a construção de computadores. Neste artigo, vamos explorar a arquitetura de von Neumann, o que é, como funciona e sua importância na história da computação. Vamos entender como essa arquitetura revolucionou a forma como pensamos sobre computação e como ela ainda é relevante hoje. Então, prepare-se para uma jornada interessante na história da computação e descubra como a arquitetura de von Neumann influenciou e ajudou a moldar a tecnologia de hoje. O que é a arquitetura de von Neumann? A arquitetura de von Neumann é uma estrutura básica para a construção de computadores. Ela foi desenvolvida por John von Neumann nos anos 1940 e é considerada a primeira arquitetura de computadores moderna. A arquitetura de von Neumann consiste em quatro componentes principais, em CPU, memória principal, dispositivos de entrada e saída. A CPU, ou unidade central de processamento, é o coração do computador. É nela que as instruções são executadas e os cálculos são realizados. A CPU é composta por três unidades principais, a unidade de lógica aritmética, ALU, o registrador e o controlador. A ALU é responsável por realizar operações matemáticas, enquanto o registrador armazena informações temporárias e o controlador gerencia as operações da CPU. A memória principal é o local onde o computador armazena as informações e as instruções para a execução de tarefas. Quando a CPU precisa de uma instrução ou dados, ela os busca na memória principal. Os dispositivos de entrada e saída são os meios pelos quais o computador se comunica com o usuário. Eles incluem teclados, mouses, monitores, impressoras e muitos outros. Eles permitem que o usuário insira informações no computador e receba resultados de suas operações. Em resumo, a arquitetura de Von Neumann é uma estrutura básica, mais poderosa, que define como um computador deve ser projetado e construído. Ela é composta por quatro componentes principais que trabalham juntos para realizar tarefas de computação e se comunicar com o usuário. Como a arquitetura de Von Neumann funciona? A arquitetura de Von Neumann funciona através da divisão de tarefas entre suas quatro componentes principais, em CPU, memória principal, dispositivos de entrada e saída. Cada componente desempenha uma função específica no funcionamento do computador, e juntos, eles permitem a realização de tarefas de computação. A CPU é responsável por executar as instruções e realizar cálculos. Quando o usuário insere informações através dos dispositivos de entrada, elas são armazenadas na memória principal. A CPU, em seguida, busca as instruções na memória principal e as executa, realizando cálculos e manipulando informações. A memória principal é o local onde as informações são armazenadas e mantidas disponíveis para a CPU. Quando a CPU precisa de uma instrução ou dados, ela os busca na memória principal. Além disso, a memória principal também armazena os resultados das operações da CPU. Os dispositivos de entrada e saída permitem que o usuário insira informações no computador e receba resultados de suas operações. Eles funcionam como uma interface entre o usuário e o computador, e são responsáveis por traduzir informações do mundo real em formato digital e vice-versa. Em resumo, a arquitetura de Von Neumann funciona através da divisão de tarefas entre suas quatro componentes principais. Cada componente desempenha uma função específica e trabalha em conjunto para realizar tarefas de computação e se comunicar com o usuário. A influência da arquitetura de Von Neumann na tecnologia atual A arquitetura de Von Neumann é uma das mais importantes contribuições para o desenvolvimento da tecnologia de computadores. Ela é considerada a base para a construção de computadores modernos e sua influência é sentida em todos os aspectos da tecnologia de hoje. A estrutura básica da arquitetura de Von Neumann, com sua CPU, memória principal, dispositivos de entrada e saída, é usada em praticamente todos os computadores e dispositivos eletrônicos que usamos hoje, desde smartphones até supercomputadores. Além disso, a arquitetura de Von Neumann também influenciou o desenvolvimento de outros aspectos da tecnologia, como a programação de computadores e a criação de novos dispositivos eletrônicos. A capacidade de programar computadores para realizar tarefas específicas é uma das características mais importantes da arquitetura de Von Neumann, e tem sido a base para a criação de muitas aplicações e tecnologias avançadas. Em resumo, a arquitetura de Von Neumann é uma das mais importantes contribuições para o desenvolvimento da tecnologia de computadores. Sua estrutura básica é usada em praticamente todos os computadores e dispositivos eletrônicos de hoje e sua influência é sentida em todos os aspectos da tecnologia atual. Resumo da arquitetura de Von Neumann A arquitetura de Von Neumann é uma das mais importantes contribuições para o desenvolvimento da tecnologia de computadores. Desenvolvida por John Von Neumann na década de 1940, ela define a estrutura básica de um computador e inclui quatro componentes principais, em CPU, memória principal, dispositivos de entrada e saída. Cada componente desempenha uma função específica no funcionamento do computador e trabalha em conjunto para realizar tarefas de computação e se comunicar com o usuário. A influência da arquitetura de Von Neumann na tecnologia é sentida em todos os aspectos da tecnologia de hoje, desde a construção de computadores até o desenvolvimento de novos dispositivos e aplicações. A estrutura básica da arquitetura de Von Neumann é usada em praticamente todos os computadores e dispositivos eletrônicos de hoje e sua capacidade de programar computadores para realizar tarefas específicas tem sido a base para o desenvolvimento de muitas aplicações e tecnologias avançadas. Em resumo, a arquitetura de Von Neumann é uma das mais importantes contribuições para o desenvolvimento da tecnologia de computadores e sua influência é sentida em todos os aspectos da tecnologia atual. Ela define a estrutura básica de um computador e inclui componentes que trabalham juntos para realizar tarefas de computação e se comunicar com o usuário. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva e dê um like para ajudar o canal.